Então pessoal, eu projeto aqui nessa área, nessa reserva, nesse espaço aqui é só para fazer projeto para o canal. Teste e Experiência. Então aqui eu vou fazer um banheiro, não tem banheiro aqui ainda. Eu vou fazer um banheiro bem aqui, vou começar a limpar, ficar inchado, aplanar aqui porque é de clínio. Eu vou fazer tudo de todo, todo tenda, um banheiro o mais rápido possível, um vaso, pia, tudo funcionando. Eu vou fazer aqui de todo. Já comecei a fazer a estrutura do banheiro. Essa parte aqui eu achei no lixo. Agora eu vou complementar com o ferro que eu comprei. Espingadeiro, somo. As medidas, vou mostrar aqui no papel. A medida vai ser 1,80 por 1,10. E aqui a altura, 2,20 de altura. Vamos ver o projeto então. É uma tenda toda. Então pessoal, na verdade a piscina 1,10 por 1,80 é o tamanho da piscina que eu vou reutilizar. Essa aqui eu vou reutilizar em cima, porque ela fecha bem cubra. E aí pessoal, agora aí está o cenário. Está saindo o sualho ali também, devagarinho de pallet. Devagarinho está saindo. Fica igual um negócio de stand, depois vou todo tenda, banheiro. Isso, beleza. Aqui pessoal, como é uma piscina que vai em cima, eu vou fazer uma leve baulada nesse arco aqui. no pé, né, assim, para a água cair. Desse jeito, ó. Daí eu modelo os outros, para cobrir em cima. Eu vou ter que arriscar, eu estou fazendo tudo, ó. É um teste. Será que é assim, está bom? Tem que ser pouquinho, né? Mas dá para encostar mais, porque está sobrando. Não, o problema, tem a lona modelada aí, porque ela é reta, a piscina não é, não tem esse modelo, ela é reta, então eu não posso abusar muito da curva. Aí pessoal, está quase pronto. Eu vou estender a lona e vou, estou querendo lançar o vídeo, só para ver como ficou, como um quiosque, como uma cobertura, não o banheiro. O banheiro vem ficar para outro vídeo, até com a pernilha. Beleza. Então pessoal, deu certo o tombo. De uma piscina pequena, não sei quantos litro, se é quinhentos ou mil, mas deu certo. Agora vou tirar, vou pintar os ferros. E está aí, mais um tombo, piscina, do canal. Então, aqui você estende a lona no chão, para medir e cortar, piscar. Fica bem melhor, e colocar no esquadro. E daí eu vou juntar as peças, depois de cortado, vou colar com essa cola aqui, adesivo para PVC flexível Amazonas, cola vinil. Hoje está bem quente, e já estou vendo que está secando bem rápido. E aí, eu vou aplicar. Apenas. 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 Pessoal, eu terminei o banheiro num custo bem baixo, aqui para a roça e rápido, menos de uma semana, é tipo assim, tipo todo, vocês podem ver que terminei, aqui eu reutilizei cinco coisas, vou mostrar para vocês as cinco coisas, aqui aparece pouco, mas a primeira é o fio aqui, é o fio de telefonia que deu certo, eu achei na rua, segundo a pia também que eu achei no lixo, que está aqui, a piscina, a cobertura aqui é de piscina, legal, eu a juntei na rua e fiz a cobertura então para o banheiro, e eu fiz aqui então, eu uso o cabide para, eu utilizei para colocar o papel higiênico, ali outro guarda-chuva para colocar a toalha, para a pia, e vamos ver aqui atrás da porta, eu coloquei outro guarda-chuva para pendurar uma toalha ou casaco, para a hora de tomar banho, e o quinto, que eu utilizei nesse banheiro, foi o pallet, minha esposa que fez o chão aqui, desmontou e fez, e aqui que é tudo roça, ah tá, os fios aí que eu achei na rua, vou ajuntando, olha, quanto fio, ó, tudo mato aqui ó, e eu precisava do banheiro, porque estou trabalhando aqui e utilizando tora, tora, limpando aqui, para fazer alguns projetos com garrafa pet, aqui tá as mangueiras de entrada e saída, que vai para a caixa, aqui tá os fios, um fio segura a barraca para o vento não levar, e outro fio é a entrada de luz, a instalação então, é do chuveiro que não ficou pronto ainda, estou fazendo, aqui fora então, também vemos, a saída de água também tem canalizar, e só o esgoto que está instalado aqui para sair, né, então temos a mangueira de entrada de água, para o vaso, para a caixa do vaso e pia, reutilizando cinco coisas nesse banheiro, comprei então o vaso, o vaso foi comprado, a torneira lá também do fundo, achei um chuveiro velho ali, instalei, então, jóia, ficou bacana, show de bola! Tchau! 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 Tchau!